Exclamação ícone vindo, monstro! Aí, boa, boa, sabe desse comando aí não, salvou eu. Todo dia tem que responder isso, né? Hum, Miguel Ogrande, hein, ó o Miguel Ogrande lá. Ah, e era pra fazer smite azul, agora já foi, o vermelho. Aqui é da Academia Piltover? Exato, pô. De boa, Marquinhos, lembrando, tem que conseguir 15 na soma de kills e assists, sem contar The Hats, Gogo. Vamos lá, 15 kills na soma de kill e assistência, né? É o desafio do guerreiro aí, galera, se nós conseguirmos esses 15 na somatória, 10 subs de presente ele vai tacar pra galera, viu? 15, acordei cedinho, corri 5 quilômetros, agora assisti o seu stream descansando, mano, maravilha, velho. Fique programação, hein, velho. Eu tô aprendendo a correr também, mano, é muito gostoso, né, velho. Pagulho é revigorante. Arruma essa postura? Tá de boa, não? Ó, é que eu tô com a perna cruzada, que vocês não tão vendo, né? Qual o seu signo, Marquinhos, Leão, da tribo de Judá. Olha lá o Leão lá, dá pra ver ele ali, né? Vou experimentar esmaitar Red de eco, mano. Quanto mais low, mais dano, né? Cadê a aposta? Teve a aposta cheia do Vieno, não? Já cobra o Vieno aí, galera. Os apostador tá coçando já, ô Vieno. Cadê o Vieno? Caramba. Abriu, abriu, abriu. O Vifari é me engano aí, ó. Ó, dá pra gankar ali cedo, hein? Ah, esse talo, né, um cara que quitou ontem na minha partida, velho. Vou ter que gankar ele, senão ele tilta, velho. O cara é mó fraco emocionalmente, coitado. Dá uma moral pra ele. Acho que eu já vou caminhando pra lá, porque tá com cara de gank. Ó. Não, a Nico tá ali, então não vamos cair, não. Os caras viciados na bet, mano, mano. Esse bagulho aí tá... Vixando com a maioria da população. É viciante, né, velho? Mano, pra mulher do True Trembolona. Bom, mano. Obrigado pelos 11 meios, viu, fião? Nico foi de Focler, né, mano? Eu parei de olhar pro minimapa. Mas acredito que foi. Vou pingar onde ela tá ali. Bora. Não apareceu ainda, hein, velho. Ela vai aparecer, hein. Câmera nova. Essa aqui é a GoProzinha, né, que a gente lançou. Ó. Só não toma esse gank da Nico, velho. Eu pego o Double Aronguejo e fico na frente do cara, velho. É legítimo não tomar o gank do cara. Marquinhos, você segue alguma religião? Você tem uma paz de espírito que contagia. Depois que comecei a até assistir, eu nunca mais dei rage. Ó. Que bom, mano. É o meu exemplo aí, né. Não contaminando, né, mas influenciando vocês. Mano, desde criança eu sou crente, né, evangélico. Ia na igreja, assim, pá. Mas tem uns sete anos que eu não vou na igreja, mano. Tu já viu o novo álbum do Avento de Seven Cold? Maluco. Tá bom, hein, hein, velho. Não vi, mas vamos ouvir, tá? Não vi, mas vamos ouvir. Esse botando o guerreiro aí tem uns... Muito tempo que eu não vou na igreja, velho. Mas eu tô full brother de Deus, mano. Full me conectando com o Criador. Todo dia, todo dia. Yesh, obrigado pelos quatro meses, senhor. E você? Deixa eu mandar um e você aí pra participar. Vai com cuidado aí. Amigão, o que tá ruim pra nós? Pode ir, garoto. Pode comprar, velho. O Talon já matou ele. É só deixar morrer agora. Aí. Dá pra ter jogado melhor ali, galera? Sim ou não? Dava ou não dava pra ter jogado melhor? Só resposta errada, eu quero ler. Melhor não fazer isso de novo. Dava? Era só sair? Olha lá. Não dava? Talvez. Você deu o seu melhor? Tentei. Tentei ali, né? Dá um milhão, né? Tá gastando o W à toa? É, tem que pegar essa Marissa do W. Boa. Bom feedback aí. E lembrando que tá valendo o desafio do SofHackinzeira esse game, né? Poxa, quem que roubou minha galinha, mano? Poxa, quem que roubou essa galinha, velho? Tô indo, queridão. Ele era estacado, é um perigo, né, mano? O cara tá aí estacado, é bizarro. Salve, Vugo. Salve, Vugo. Ó, Double Can ainda pra você, viu, Farhead? Obrigado pelos três meses aí, fiote. Ó o Wob aí, né? Quem é o melhor grade atualmente é a de letalidade? Paz de chuva, pô. Chuva de lâmina. Pô, cano e desce. Pô. Will, você sabia que tem mais de seis mil religiões no mundo que usa a Bíblia como embasamento? Você sabia disso? Tá bom, precisa dar uma brisada. Mais de seis mil, velho. Doideira, né? Conclusão que você chega, Will. Depois que eu te contei essa. Opa. Valeu, hein, Harimendi. Obrigado pelos sete meses de sub. Aí é fi, que pesquisa no Google, mano. Você ainda vai ver os nomes dela. É pra eu sair daqui, velho? Que Deus é foda. A conclusão que eu cheguei, mano, é que... De fato, rolou um movimento na terra de um Messias. E todo mundo fez chuva a ele, né? Cadê a Rosinha da minha tchutchuca? A Gabi. Gabi, uai. Toma. Do Elbrás, beleza? Olha lá. Ajuda aqui, ajuda aqui. Legal. Ela vai morrer e vai te chutar. Não vai. Vamos ver. Eita, nossa. Ai, não. Toma, mano. Acho que eu vou ao base rapidinho aí. Vamos embora. E as outras 54 mil religião. Olha lá. Olha aí que o Brito pegou. Eu falei só das que usam a Bíblia como embasamento, né? E a religião do capeta também, né, galera? Tem várias. Várias, várias, várias. Tem N. Vocês não brisam nesses negócios, né, mano? Vocês é mais do gamer, do anime e... Punheta, Netflix e aqui TBO, né? Vocês é mais desses, né? Deixa eu ver, Paulo. De que eu olho pra vocês. Mas vocês é mais desses. Vocês não brisam na vida, né? Vocês nem brisam. Vocês falam, caralho, o que eu vim fazer aqui? Eita, dogão. Vai dar bem, não, dogão. Toma. Toma. Esses outros meninos eu não quero, não. Eu briso demais? Brabo, pô. Você é bem esquisitinho, hein, Kaze? Uai, você também é. Nós não falamos nada. Mentira, é que eu falei, né? Mas eu sou. E é bobo ser esquisitinho, uai. Eu vim buscar seu roxo. Safado. Né? Olha lá. Os caras se coçam muito quando falam de Deus, Marquinhos. Mas é assim mesmo, pô. É sem novidade essa aí. Calma, garotão. Kaze, estão excitados? Ô, que maravilha. Mas pode fazer isso aqui? Pode, né, mano? O cara mandou um Jace no mana, eu só fui aí. Vambora, então. Ai, esse ponto é ponto. Todos os objetivos é nossos, mano. Agora é atacar esse Arado pro cara certo, né? Vai ter que ser esse Talon, mano. Porque senão ele tilta. Vamos lá, então. Era só a barricada que eu queria, amigão. Teve ult desse mano. Só, né? Por enquanto. Vou mais rapidinho. Essa Irelinha é ensaboada, hein, mano? Ô, que Irelinha. Não cai no jogo dela, não, Talon. Não cai, não. Porque eu preciso de base aí. Mas Irelinha é ensaboada, né? Caralho. Ai. Ó, a galera tá no assunto ainda, né? Gornada. Ô, obrigado. Eloir Mayer, né? Valeu, senhor. Caralho. Cara, a vibe dessa live é o que me faz ficar. Acabei de ler no chat que o guerreiro... O guerreiro mogo de vibe falando que acredito em todas as religiões e pai. E o Kenzi lê do que tava citado. Ah, mano. Mas é que geralmente eu não escolho bem o que eu vou ler, não, né? Até escolho. Mas eu não vi esse comentário que você tá falando. Mas é que às vezes eu tô nessa tela. Aí eu já olho ali e já vejo, ó. Marquinhos, sou de Portugal. Dá pra comprar sua camisa? Dá, ô senhor Martias. Só que nós tinha que... Não, tinha que bater uma meta lá pra conseguir dar, né? Entra no site da loja e vê se vai ter a abinha do português de Portugal lá. Vê a da bandeira do Brasil e vê se já tá com essa bandeira aí. Será que a gente vai mesmo, amigão? É isso? Ah, e um de vida. Boa! Analisa meu chapéu aí, Marquinhos. Pô, dog. É sério isso? Posso te dar uma farpada, ô system? Não uma farpada, mas, pô... Tamo no meio do game, dogão. Não, né? Deixa acabar o jogo, pô. Acabar a semana, ó. Tá doido, imagina, eu ficar dando alt-tab aqui. Salve, salve, Marquinhos. Que SD detectava da sua live. Não dá pra abrir no trampo. Eita, dog. Tam boicotando. É o original isso aqui? Não. Obrigado pelo sub, viu, Mr. Chicken? E ma ways. Obrigado pelo sub também, filho. A gente viu ontem o que acontece no alt-tab. Tá falando por causa do vídeo da step lá, né? Pô, eu ganhei aquele jogo ainda, tá? Devia ter se apostado. Bagulho doido. Hum, velho, não dava tempo de pegar esse red, velho. Era melhor tá indo pro dragão, bota fé. Vídeo de K, é um da step, pô. Que nós fez uma participação lá no Cebolão. Tá lá no Instagram, lá, acho que no Twitter também, né? Pera aí, vamos apodreir o que é que é agora. Ó, Nico inventando moda ali. Então vamos, hein. Hum, hum. Pode estar pedindo pra tomar, mano. Que que é isso? Tá, vamos nós de Chase, né? Acredito num criador. E que tudo é predestinado. Geral vai pra sete pó mudar a terra. Aprendi com você a ter essa vibe boa. Tô melhorando. Boa, garoto. Do pó voltaremos, né, mano? Os foreheads vão achar que é outra coisinha, mas se você entendeu, já tá valendo. Caralho, o cara não toma dano. Ah, tinha um manico aqui ainda, brother. É nóis, Delgado. Beijão, fião. Parei que eu preciso sair vivo aqui, rapidão. Tô com medo, velho. Tô com medo. Pra onde que eu vou? Ai, se ele tiver flecha, eu vou morrer. Valeu, Delgado. Obrigado pelos 18 meses, dog. Aqui estamos, tá? Bom, esse jogo tá gostoso, hein, velho. Tá bem difícil, né, velho. Eu só não queria perder o dragão, velho. Por aqui, rapidinho. Vamos lá. O Talon ainda matou o Lucerine, né, mano? O Talonzão tá nice, mano. Ele tá muito giga, né, velho. Pegou kill pra caralho, velho. Cinco killzinha. Tem dois itens já. O cara tá vivendo o sonho ali, velho. Quantas kills pra completar o desafio do Manin? Mano, é 15 na somatória, né? Aí dá pra somar kill e assistência. Falta 11, então, ali, né? Falta pegar mais kill mesmo, hein? Caralho, o Marquinhos saiu no canal do SBT Games. Já dá pra ver isso aí, mano? Me senti mó... Mó... Não é chique a palavra, mano, mas... O SBT entrevistou nós, mano. Chegou um cara lá com o microfone do SBT, tal, não sei o quê. Eu falei, caralho, não. Você tava lá, não tava, Toninho? Foi, ó. 15, acho que estou apaixonada por você. Por que vocês acham isso, ô Lenis? Me deu um motivo claro. O Tião tava também, né, Viena? Brabo. Tá com a morra aqui, velho. Eu podia evitar dog nessa aí, né, velho. Porque o boneco é muito forte, velho. Mano, ele é muito forte. O Talon tá longe. E agora, Juselino? Jim, flasha logo se você tiver. Boa, garoto. E eu também vou embora. Give o Arauto e é isso, né, galera? Bora. Bom dia, Kenzie. Bom dia. A apaixonada já escorrega o sub pra ele, moça. Papo reto, hein, mano? Se quiser também, né? Tá lá. Tem namorada? Ainda não. Tamo dando brecha, né, galera? Olha eu dando brecha aqui agora, ao vivo. A Lenis até agora não falou o porquê, mano. Deve tá pensando, né? Tô falando pra vocês que eu tô dando brecha. Vocês não acreditam? Ih, boy. É papo. Tão pingando no Talon ali. Talon podia ter brotado com nós, né, velho? Mas tá de boa. Vamos embora. Deve tá escrevendo textão. Olha lá. Ela tá te iludindo, igual todas as mulheres fazem. Qual que era o nome da mulher que te bagou, filho Godoy? Não é porque aconteceu com você que vai acontecer com todo mundo, né? Todo mundo é uma palavra muito forte, não? O que você tem a dizer? Trolei? Tchau, obrigado. Vem embora. Elas não tem coração, Marquinhos, mas você já conheceu todas, velho? Parai, são. O cara é foda. Olha lá. Opa. O cara é bom, velho. Elite Bane mesmo, né, velho? Peguei uma vista aqui. Agora eu vou dar dano, né, mano? Agora, agora. Agora. Alerta em céu. Aí é foda. E aí, se fez isso? Olha lá. Ser humano não tem coração, Marquinhos, tem. Olha o meu aqui, batendo agora. O seu tá batendo aí também. Senão eu não estaria nem falando aqui. E aí, Irelia? Tá pagando de gatinho, velho? Isso aí, Irelia, é folgada, velho. Pega o redinho, amigão. Esqueceu do desafio? Nada, mano. É que eu não tô pegando um kill mesmo, né? Falta 11 ainda, né, velho? Eu joguei agressivo ali, buscando a kill. Olha ele, ele é passando aqui. Vale o Heiler King. Obrigado pelos 13 meses, hein, pai? O que que é isso, velho? Quanta gente! Ajuda aqui, família! Vê legal! Caramba, mano! Alguém dá uma moral, olha lá! Mano, tinha Legit 5 atrás de mim, né? Eu deixei eles bastante low até. Só pega assistência, eu não pego o kill. Olha que hype. Mano, é battle, não? Acho que eu vou forçar a battle, mano. Só que só tem um problema, eu tô sem smite, velho. E aí, dá pra fazer ou não dá, galera? Manda só a braba, mano. Dá ou não dá? Eu acho que... Não sei. Olha o stun nos dois, mano. Olha esse stun nos dois, minha família. Fala se eu não tô online no bagulho, mano. Em busca do desafio, velho. Vamos de dragão, então? Aí, ó. Sempre dá. Eco-sup. Mano, ainda bem que o Maninho falou que vale kill assistência, né? Senão tava fudido, velho. Olha o tanto de assistência nessa preula. Ó. Vem cá, amigão. Será que tá um pouco perigoso isso aqui, velho? Talvez a Nico tá ali, vamos ver. E vou, só. Se o time dos caras for bem inteligente, galera, eles vão reto o battle, bota fé. Sabendo que o nosso CK tá atrasado, sabendo que eu tô querendo pegar o terceiro Drake. Ó, boa o ar de do decinho ali. Ah, esse garoto. Boa. Quem diz, essa oscilação de FPS não te atrapalha? Ué, não. Tem um bagulho lá que se o FPS passar de 60 não muda nada, né? A não ser se o cara tiver o monitor 144 Hz, ou um negócio assim. Ué, não. Eu não me atrapalho, não. E valeu, viu, Dordi? Obrigado pelos 14 meses, meu lindo. Valeu pela braba. Depende da frequência do monitor, é isso, né? Vou pegar isso aqui. Explica como que estuna no W, é só você usar, mano. Ó, W, aí na hora que ele dropa, você ganha shield e estuna. É só isso, é. Aí você tem que pisar no bagulho, entendeu? Agora tomou um adezinho e ficar bolado, né, mano? Agora é hora de baguncinha, tá? Mentira que esse cara tava transformado em algo ali do meu lado, velho. Mano, ele tava transformado no quê, mano? Era uma ward, velho. Putz, isso aqui vai dar muito ruim, velho. Nossa, a Jena saiu viva, velho. Bom, o jogo vai ser difícil, hein, galera. O time dos caras não tá morto, velho. Quando o Talon tá longe da merda, porque o Talon é um cara forte, né? Bom dia, Marquinhos. Bom dia, hein, galera. Bom dia a todo mundo aí. Mata o cara, minha família. Aí, brigado. Só pra parar o Baron. Pô, joguei mal, hein, mano? Eu joguei como se eu tivesse R. Eu nem tinha R, pô. Mas matamos dois, parou o Baron, né? É isso. Amei você de ladinho, Marquinhos. Gostou, dog? Mano? Agora se quer a Flex, tá no título, fião. Dá uma olhada. E aí, Zeytona? Valeu, Simon Victor. Obrigadão pelo sub, viu, fião? Ó, dois minutos pra alma, hein, mano? Quatro assistências pro desafio. Mano, é eco-sup mesmo no bagulho, mano. Eu não peguei nenhuma kill, mano. Caralho, olha lá. Todas as que o Kutalão pegou. É a minha assistência, né? Filha da mãe. Vambora, né? Vambora. Marquinhos, ângulos variados, isso mesmo, tá? Eita, pô. Os caras tão pingando, mano. Pera aí. Eu não quero ir pra lá agora, não, né? Mano, aguenta só um pouquinho. Ó, a gente tinha que ter alguém pra defender o bot, hein, velho. Vou lá, mano. Vai dar merda aquilo ali. Valeu, Fox, obrigado pelos cinco meses, viu, meu amigo? Vai dar merda. Haha. Sabe que ia acompanhar ela. Melhor só ir barro, não? Quer matar esse cara, tem certeza? Ele vai surfar nos minions, não? E ganhar tempo pra caramba. Igual o boneco é especialista em fazer. Doce. Waiting, waiting for you. Waiting, waiting, waiting for you. Pra Bess, hein? Ué? E duas kills aí, hein, galera? Fala dele. Eita, dog. Meu Deus, eu tô sem smite, eu fui ver agora. Ó, acho que eu posso dar um B rápido, mano. Bora. Canta não, tá, pai? Eu cantando. Pera aí, você mandou um canta não, mano? Deixa eu fazer um negócio aqui, então, ó. Meus passados me perseguem. Cuidado, amigo. Toma esse som aí, bebê. Eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Bem jogado, hein? Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Ah, vamos embora. Olha os 10 sub aí, galera. Olha os 10 sub. Som off, hakinzeira. Obrigado pelos 10 sub gift, viu, dog? Desafio dado é desafio. Desafio dado é desafio cumprido, mano. Beleza? Essa música aqui, galera, é um feat que eu e o Aiel fez, beleza? Pra quem não tinha ouvido ontem, ó. Acredita.